Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse Mundão Sem Fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, do canal Mais Que Raios, aqui com você trazendo hoje um novo bloco que é Comentando Séries. E nós vamos começar comentando a série For All Mankind. Durante as primeiras três temporadas dessa série, porque ela começou lá em 2019, é uma série da Apple TV+, que fala sobre exploração espacial, é uma ficção científica. Eu assisti essa série e já venho acompanhando ela há um tempo. Mas a Débora ainda está um pouquinho começando a assistir essa série. E aí ela vai entrar, então, na próxima temporada, que seria a quarta temporada, que vai iniciar agora no dia 8 de novembro. Então ela vai se juntar, a nossa equipe aqui de comentários, a partir da quarta temporada. Então, para ajudar, então, a vocês que ainda não assistiram a série, mas que querem começar a acompanhar com a gente os episódios, eu vou fazer três resumão das últimas temporadas. Hoje eu vou apresentar para vocês o resumão da primeira temporada. Então, é um vídeo com spoilers, a letra de spoilers, por favor. E eu espero que vocês acompanhem, então, tanto o resumão quanto os episódios que a gente vai começar a comentar aqui na próxima semana, tá? E essa série é uma série que ela me interessou logo de princípio, né? Primeiro ela foi recomendada pelo Sérgio Sacani. E ele falou, ó, é uma série espetacular, porque ela fala sobre exploração lunar. E ela fala de um ponto de vista um pouquinho diferente, como se ela tivesse acontecido mesmo a partir de 1969, mas com um toque de mudanças, que a gente vai comentar agora, né? Nesse primeiro dia. E essas mudanças, elas refletem em toda a história, né? Da corrida espacial. É uma série de ficção. Então, muitas coisas não são reais. Muitos desenvolvimentos, inclusive, na parte da física, da coisa, né? Da engenharia, não é real. Mas ela tenta se aproximar bastante da realidade. E o que eu gostei mais nessa série é ela mostrar essas perspectivas da exploração espacial de um ponto de vista político e também humano. Porque não basta só falar sobre ciência, mas precisa falar também sobre motivos, sobre intenções e sobre seres humanos e relações. E essa série traz tudo isso junto num combo perfeito. Eu gostei bastante da série. Eu espero que, se você tiver a oportunidade, a Apple TV não está me patrocinando, bem que poderia, né? Mas eu sugiro pra vocês que se vocês tiverem a oportunidade de fazer a assinatura, pelo menos durante o período dessa série, a Apple TV Plus tenha trazido séries super interessantes, principalmente séries de ficção científica, e essa é uma delas e eu recomendo pra vocês. Bora começar, então? E essa primeira temporada, ela foi lançada em 2019, em novembro de 2019. E desde lá, então, foram lançadas as temporadas 1, 2 e 3. E eu acho que a gente vai começar com a temporada 1. Mas a temporada 1, ela começa a partir de quando? Ela começa na história do ponto do ano de 1969, que foi quando o homem foi pra Lua pela primeira vez. No entanto, nessa série, o primeiro homem a colocar os pés na Lua é um cosmonauta chamado Alexei Leonov, da União Soviética. Ou seja, completamente diferente do que o nosso Neil Armstrong, da realidade. E a pergunta que fica, que é tudo o que se baseia nessa série é o que se mudaria na corrida espacial se isso tivesse acontecido? Se quem tivesse chegado primeiro na Lua fosse a União Soviética? Segundo a série, tudo. Isso porque ela acredita que a corrida espacial não teria parado e se encerrado simplesmente com a conquista dos Estados Unidos na Lua. Os Estados Unidos eram muito compatíveis nesse sentido e a Rússia estaria muito mais avançada. Então, essa corrida espacial permaneceria ao longo dos anos e talvez a gente já tivesse avançado um pouquinho mais. Essa é a proposta da série. Em partes, pode ser verdade ou não. A gente nunca vai saber. Então, vamos acompanhar como essa série se desenrola. E o personagem principal da série é Ed Baldwin, que é um piloto da Marinha Americana que foi selecionado para ser o primeiro astronauta a ir para a Lua. Ele é interpretado pelo ator Joel Kinneman, que mandou muito bem na série. O cara é carismático, o cara faz um bom papel de um astronauta e segurou bem essa onda. O drama todo da série gira em torno desse personagem que é casado com a Karen Baldwin, que a atriz é a Chantel Van Satten, que ela é uma esposa totalmente dedicada que abdica de toda a vida dela. Ela assume o papel de esposa para que o piloto possa, então, assumir esse papel de astronauta. E ambos têm um filho chamado Shani, no qual ela assume todo o papel de tomar todos os cuidados enquanto o Ed está nessa corrida para poder se tornar um astronauta e até mesmo durante o tempo em que ele vai nesse voo espacial. E para os Estados Unidos foi um choque muito grande perder o título de primeiro lugar na chegada à Lua. E os Estados Unidos ficam totalmente compatíveis tentando pensar em que forma eles vão conseguir ser o primeiro em alguma coisa. E a primeira ideia que vem na cabeça deles é vamos mandar uma mulher para a Lua. E então eles começam a preparar pilotas americanas para serem as próximas astronautas mulheres. No entanto, a União Soviética adianta isso e coloca a primeira mulher na Lua antes dos Estados Unidos. Ou seja, segunda derrota. Bom, de qualquer forma, o governo americano decide apoiar mulheres nessa viagem para a Lua. E eles escolhem então quatro mulheres que serão as mulheres astronautas que vão aparecer nessa série. As quatro finalistas são Danielle Poole, Ellen Worley, Tracy Stevens e Molly Cobb. Sendo que a Molly Cobb é a principal, a escolhida como primeira a ir para a Lua. Ela não é muito carismática, ela é extremamente sarcástica, mas ela é extremamente competente também. Então, eles decidem enviar a Molly Cobb como a primeira astronauta a ir para a Lua. As personagens são representadas a Danielle por Chris Marshall, a Ellen por Jodie Balfour, a Tracy por Sarah Jones e a Molly Cobb por Sônia Valgar. A personagem da Danielle Poole é representada por uma astronauta preta, enquanto que a Ellen Worley é uma astronauta homossexual, mas não assumida. A Tracy Stevens seria uma bonequinha dos Estados Unidos, é como se fosse uma Barbie, uma astronauta que representaria todo o feminismo americano e toda aquela figura e imagem teatral que os Estados Unidos às vezes buscam num seu personagem. Já a Molly Cobb, ela é tida como aquela mulher mais ríspida, rude, mas também extremamente competente. Dentro desses dramas paralelos são tratados, então, todas as relações dessas personagens com as condições que elas têm. A Ellen, por exemplo, quer muito viver essa vida de astronauta, ela tem muito interesse em prosseguir nessa vida, porém, se ela se assumir como homossexual, ela vai ter um problema muito grande de aceitação. Ela já sabe disso, o preconceito ainda era muito grande, então ela decide esconder isso numa relação disfarçada. A Daniela tem todo esse contexto de ser uma mulher negra inserida num ambiente que é predominantemente branco e todos esses conflitos raciais, também sobre a própria representatividade que ela tem na comunidade. Então, são papéis todos amplos, não são simples papéis, mas são papéis amplos que precisam, que são explorados durante essa série. A Tracy, com todo esse ar de uma mulher bonequinha, que é uma mãe de família, de repente se tornar uma astronauta, tem que ficar se provando o tempo inteiro competente para estar dentro desse ambiente. Então, a série, ela trata todos esses dramas paralelos dentro do contexto da exploração espacial. E isso é extremamente interessante, isso faz a série ficar mais legal ainda. Outra coisa que acontece também é que a Tracy, ela é a esposa do Gordo. Gordo é um amigo do astronauta Ed, e Gordo é também um dos astronautas, é o segundo astronauta que vai para a Lua junto com o Ed. E o Gordo, ele tem os seus próprios dramas pessoais, um dos problemas que ele tem é uma dificuldade de lidar com o alcoolismo. E ele também é um personagem super complexo que vai trazer muita energia para essa trama. O Gordo é representado pelo personagem Michael Dorman. Ele, o Ed e a Molly são os primeiros, então, astronautas a irem para a Lua. Durante todo esse tempo de preparo deles para essa viagem para a Lua, existem todos aqueles dramas de segurança, família, sentimentos e relações que são colocadas em debate, inclusive a parte política também, visto que os Estados Unidos querem ter a sua primeira vitória. E já que ele perdeu para a corrida espacial para a União Soviética com relação a quem chegar primeiro na Lua e quem levar a primeira mulher, ele passa, então, a tentar traçar novos objetivos. E um deles é criar uma base lunar. Outra personagem interessante que aparece na série é a Margot Madison, representada pela Renée Schmidt. Essa personagem, ela é uma controladora de missão que trabalha no centro de controle, né? E essa personagem é uma personagem extremamente forte que vai ajudar bastante as mulheres nessa missão. Ela é meio workaholic também, tá? Mas ela é uma personagem super importante para toda a série. A trama da primeira, segunda, terceira temporada segue com ela forte e vibrante no seu personagem, mas é legal também ver uma mulher sendo comandante lá de missão no centro de controle. Isso me deixa, assim, com bastante sentimento de representatividade dentro dessa série. Mas não é só por isso, ela é extremamente competente, extremamente inteligente e ela vai ser importante também para toda essa trama. Então, vamos ficar de olho também na personagem da Margot. E os Estados Unidos, então, finalmente conseguem colocar os seus três astronautas na Lua. Então, Ed, Gordo e Molly vão para a Lua e quando chegam lá eles têm a missão de iniciar esse processo de encontrar água na Lua. E a Molly descendo numa cratera sinistra lá na Lua consegue finalmente encontrar gelo e isso significa que os Estados Unidos conseguem sua primeira vitória que é encontrar gelo na Lua. Com isso, eles conseguem, então, garantir essa pequena vantagem com relação à União Soviética na instalação de uma base lunar. mas visto que a Lua não é de ninguém quando Alexei Lenov pousou na Lua a primeira coisa que ele falou não foram aquelas frases que a gente está acostumado a sobre um grande passo para a humanidade mas foi outra foi que a Lua é para todo mundo. E falando isso a União Soviética entende que ela também tem direito sobre aquela água. E existe, então, o início de uma disputa de territorial entre a União Soviética e os Estados Unidos para poder tomar posse da região onde está esse gelo. Todos esses dramas parecem muito distantes da realidade mas se um dia a gente realmente pousar na Lua com esses propósitos como será que isso vai ser encarado pelas outras nações? Hoje a gente já tem aí uma corrida espacial e uma disputa para quem vai formar a próxima base na Lua. Sendo que nós temos os Estados Unidos que já está aí com toda a sua missão Artemis e também a China que resolveu também colocar uma missão na Lua até 2030. Dessa forma como será que vai ser disputado esse território? É uma coisa para se pensar. É a série antecipando um pouquinho da realidade. Será que a gente também consegue resolver esses problemas antes de chegar na Lua? Para garantir que os seus recursos e a sua base lunar estejam preservadas é preciso, então, que os Estados Unidos sempre mantenham um astronauta na Lua e assim eles vão fazendo o revezamento dos astronautas que vão para lá. O Ed permanece por muito tempo na Lua e a Dani, então, vem para a Lua para substituir a personagem da Molly. A Dani vai, junto com o Ed e com o Gordo, preparar cada vez mais a estação espacial, inclusive para a realização de experimentos. E eis que a missão de resgate que tende a levar um outro astronauta para encontrar com eles lá e trazê-los de volta acaba sofrendo um acidente na base de lançamento, explodindo tanto a base de lançamento quanto o veículo lançador, sendo assim, impossibilitando esse resgate de chegar a tempo previsto para poder resgatá-los. Com esse problema, com essa situação acontecendo, eles são obrigados a ficar mais tempo do que o necessário na Lua. E o Gordo, ele começa a apresentar, então, alguns problemas psiquiátricos durante esse tempo. Ele começa a sofrer alucinações severas e essas alucinações começam a colocar em risco tanto a vida dele quanto a vida dos outros astronautas que estão com ele dentro da missão. Sendo assim, a Dani percebe que isso está ficando muito crítico e que está prejudicando demais o Gordo. Ela não quer que ele perca tudo o que ele já conquistou por ser um astronauta que chegou na Lua. Então, ela resolve simular um acidente onde ela quebra o seu próprio braço para poder forçar um resgate dos astronautas de lá, mas não por causa do Gordo, e sim por causa desse acidente que ela sofre. Sendo que, dessa forma, o Gordo não vai ficar exposto por conta da situação que ele está passando. E, nessa tentativa de retornar para a Terra, acontece que o único meio que eles têm de fazer esse retorno até um ponto onde ele possa ser interceptado para poder retornar para a Terra permite que apenas dois astronautas retornem. Sendo assim, é necessário que a Dani retorne e eles colocam o Gordo também, que é a pessoa que está causando situações de problema lá dentro. E o Ed fica na Lua por mais um tempo. Então, a Dani acaba assumindo o papel de vilã de todas as histórias, o que é bem chato e vai demorar um tempo para ela reconquistar esse status de novo. E o Gordo, então, passa a viver essa nova fase dele que é não ter mais a possibilidade de ser um astronauta. Enquanto isso, o Ed está lá na Lua ainda e lembrando que ele está em tempo estendido na Lua. Então, a Karen, que é a esposa dele, está aqui na Terra tendo que lidar com todas as situações sozinha sem saber se o marido vai voltar. E o pior, ele está sozinho lá na Lua. E aqui, na Terra, continuam acontecendo as coisas e ela está passando por uma dificuldade muito grande, estressante, pressão, medo, angústia, porque viver essa insegurança com relação ao marido do astronauta lá na Lua também é um problema para se pensar, né? E nisso, o filho dela, o Shane, ele acaba sofrendo um acidente fatal que deixa ele em condições e ela precisa ter que tomar todas essas decisões estando aqui na Terra sem poder se comunicar com o Ed e sem poder contar para ele o que está acontecendo. Porque se ela contar, ele pode ter um surto lá, ou acontecer alguma coisa. Então, ela tem que enfrentar tudo isso sozinha aqui na Terra, inclusive o funeral e, enfim, do próprio filho. Imagina uma situação dessa na vida real. Deve ser terrível. mas a série coloca a gente para pensar a respeito disso, antecipando, então, um possível problema que um dia a gente pode vir a ter na vida real. E como eu disse para vocês, o Ed ficou lá na Lua, né? E ele ficou lá na Lua sozinho, lá na base lunar. Mas quem mais mora na Lua tem a União Soviética, também tem a base dela lá. E um dia, um cosmonauta da estação simplesmente aparece lá na estação americana e o Ed acaba tendo que amarrar, prender ele, porque ele se sente inseguro com relação à presença desse cosmonauta. A gente não entende exatamente o que esse cosmonauta quer, mas casos de espionagem, sabotagem e esses riscos podem acontecer. Então, ele é tratado hostilmente pelo Ed, que tenta encontrar formas de entender o que está acontecendo, por que aquele cosmonauta foi parar ali. E eles têm conversas políticas extremamente importantes, como, por exemplo, o cosmonauta questiona o Ed se realmente os Estados Unidos têm propriedade sobre o gelo, visto que a Lua não é de ninguém e que a pessoa que chegou primeiro foi o Alexei. São discussões muito interessantes, que parecem pequenas do ponto de vista da gente que está aqui, mas que são questões muito interessantes que vão ser levantadas no futuro na exploração lunar. Bom, e com essa comunicação, então, fica muito difícil manter esse segredo do Ed com relação ao filho dele. Então, a Karen faz uma ligação para a Lua e conta para o Ed finalmente que o filho deles morreu. E o Ed fica extremamente transtornado e ainda em possibilidade de voltar para a Terra, começa a entrar em um estado de depressão profunda por não poder viver esse luto da forma adequada, por não ter se despedido do filho e por ter feito com que a Karen passasse por tudo isso sozinha, questionando, inclusive, se realmente vale a pena toda uma missão espacial daquela forma, com todos os riscos que ela envolve. a NASA continua tentando encontrar formas de mandar alguém para substituir o Ed e uma das missões, então, que ela manda vai com a outra astronauta, a Ellen. A Ellen vai com mais dois astronautas para a Lua, mas durante o trajetório eles sofrem um acidente e a nave que ela está fica sem controle de velocidade e sem comunicação com a Terra. Dessa forma, ela precisa fazer uma manobra estranha, arriscada, para poder perder velocidade, para poder chegar até a Lua e pousar o que ela não conseguiria fazer normalmente. Mas eles conseguem entrar em contato com o Ed e o Ed precisa, então, superar essa depressão de uma forma inimaginável para poder resgatar a Ellen lá no espaço e eles realizam, então, uma missão extremamente ousada projetada pela Margo, Margo, aquela controladora que está lá no centro de missão, para fazer esse resgate da Ellen que está numa nave perdida no espaço. Ao mesmo tempo, a Tracy também realiza sua primeira viagem como astronauta, mas até aqui mais perto na Estação Espacial. Mas ela volta como queridinha americana e passa a dar entrevistas em programas e se torna extremamente famosa por ser uma astronauta e representar a figura feminina no espaço. Detalhe que a Dani, a Molly e a Ellen já tinham ido para o espaço, mas é a Tracy que tem a carinha americana desejada por todos para ser a garota propaganda. Bom, infelizmente, a Ellen consegue ser resgatada pelo Ed e ela assume então a missão de ficar na Estação Espacial para que o Ed possa voltar. O Ed volta, volta para a Terra e ele vive então o tal do luto que ele não conseguiu viver, reencontra com a Karen e são cenas bastante fortes e bastante emocionais e se você tentar se colocar no lugar dos personagens você vai perceber como é complexo essa viagem espacial, como não é nada simples, não é um passeio de férias e isso é uma coisa para se pensar. Eu acho que o mais interessante dessa série é tentar se imaginar no lugar dos personagens, todos esses conflitos, como lidar com os desafios que vão surgindo ao longo desse período em que o astronauta está no espaço, a família está aqui, etc. Como a gente já viu na própria entrevista com o Sultan, que eu publiquei no jornal e que vocês podem ter assistido o vídeo, existe esse conflito real mesmo para uma estação espacial que é aqui perto. Imagina-se indo para a Lua e estando em uma base lunar que é um pouco mais difícil de ser atingida com tanta rapidez assim, né? E para deixar uma dosezinha de curiosidade, a série encerra com o lançamento de um super foguete do meio do oceano e a gente fica pensando o que será que vai acontecer na próxima temporada. Lembrando que, só para recapitular, a Ellen está lá na Lua. Nós temos a União Soviética e é os Estados Unidos disputando o território lunar e os recursos que estão lá. A gente tem todos esses conflitos pessoais acontecendo aqui na Terra e a corrida espacial que não acabou. Por isso, essa série é extremamente interessante, o ponto de vista é completamente diferente e eu espero que você continue acompanhando para saber o que vem na segunda temporada depois do lançamento desse super foguete e o que vai acontecer com a Ellen lá no espaço. Por todos esses motivos que eu contei aqui, essa série é extremamente interessante e, além disso, ela é visualmente muito bonita. você vai ver todos os aspectos e muitos nomes que coincidem com fatos reais ou situações reais, como, por exemplo, o presidente ou a época ou algumas descobertas ou algum contexto mesmo, até físico, até dos países que são semelhantes a coisas que aconteciam na mesma época. As roupas, os trajes, as músicas, tudo isso está dentro dessa série, até mesmo com relação à Lua. Alguns lugares que são explorados são lugares que são conhecidos como reais na Lua. E tudo isso faz com que a série seja uma mistura de ficção científica com realidade e dá para a gente um gostinho do que poderia ter sido se a União Soviética tivesse chegado primeiro, mas não só isso, ela nos dá uma projeção do que pode vir a ser a partir de agora quando a gente atingir a Lua com o propósito de permanecer por lá. No próximo episódio eu vou apresentar um resumão da segunda temporada e eu espero que você esteja aqui para poder escutar esse resumão antes de chegar à quarta temporada, hein, gente? E eu vou parando por aqui porque já tem bastante informação para vocês se vocês não estiverem contentes e eu acredito que não deveriam estar só por assistir esse resumão segue lá na Apple TV e assiste a primeira temporada e depois me conta aqui o que vocês acharam se vocês também se sentiram extremamente empolgados como eu para essa série do For All Mankind. Um grande abraço para todos vocês e tchau! Tchau!